E aí galera, galera da Nascimento Constituição, deixa eu mostrar pra vocês aqui a parada que eu peguei aqui ó, desse serviço aqui, eu já tinha revestido ele todinho e meu cliente disse que ia rebocar no gesso, aí quando é hoje ele disse que não quer mais rebocar de gesso, tá chovendo muito, pode ser que o teto quer rebocar no cimento, olha o pagaceiro aqui, mostra aqui antes, olha o piso, vou mostrar devagarzinho mesmo, detalhado, pra galera ver aí, a parada aqui, o credito dele só, como é, galera quando você estiver vendo esse vídeo, não só visualizando, veja o vídeo até o final que eu vou mostrar aqui mais outras coisas aqui, que eu só tô mostrando lá na minha obra, se visse mais grosseiro, não tô mostrando meus acabamentos ainda, aí eu vou mostrar aqui pra vocês verem meus acabamentos, porque essa casa aqui, eu já tô fazendo ela já tem média de uns 4 anos, mostra aqui ó, lá na frente ali aquele dia, tem mais de 4 anos e a gente tá fazendo ela, refazendo aos poucos né, só que meu cliente, ele já já tá morando nela, aí só fica essa parte de fora dela todinha aqui, aí logo logo eu tô finalizando ela, aí como eu tô em outro serviço, isso eu só faço final de semana, você que é pedreiro, você sabe o quanto é ruim, chapa esse carteto ó, rebocar ó, mas a gente que trabalha nessa produção, não pode dizer não ao cliente não, porque eu fiz a parte boa todinha, chegou na parte ruim, eu não vou falar pra ele que não vou fazer né, mas faz né, mostra aí o quanto mela aqui, porque já tava, já tava tudo pronto né, aí resolveu, procurou se tinha condições né, eu acho que tem né, dá um trabalhozinho, mas a gente vai fazer, porque aqui, a gente não pode não fazer o serviço não, faz a parte boa, e depois, querer fazer, não querer fazer a ruim, deixa eu mostrar aqui ó, pra eles aqui, alguma coisa aqui ó, peraí Deixa eu mostrar aqui ó, deixa eu mostrar pra galera, acho que a maioria, já tem alguns vídeos que eu já mostrei ó, essa escada aqui ó, aqui vai ser, em breve vai ser uma piscina aqui, a gente vai só, só abrir, só abrir o buraco, e colocar a piscina, em cima dessa laginha ali ó, vai ter, vai ter uma cobertazinha, uma telhazinha ó, Dessa mesma telha daqui de cima Deixa eu ver se ele deixou a porta aberta Quando eu mostrar a escada aqui pra vocês Nem que seja da parte de fora aqui Essa escada aqui já teve vários profissionais Que vieram Tá fechado, não vai dar não Tá fechado, não vai dar pra eu mostrar a escada lá Pra vocês não, eu ia mostrar a escada lá dentro Mas não dá não Ó, esse jardinzinho aqui Tudo Tudo lindo, tudo perfeito Essas escadinhas aqui Eu já postei um vídeo no canal Algumas fotos De alguns trabalhos antes De eu fazer o canal Aí tem algumas fotos dela daqui Se a galera quiser conferir Tem esse vídeo aí Parece que o título do vídeo É Alguns trabalhos antes do canal Aí vocês vão ver fotos daqui Essa rampa aqui, como era a coisa mais esquisita Do mundo aqui, esse trabalho aqui E ele Já tá desse jeito aqui Logo, logo Se Deus quiser Ele vai tá pronto, viu Logo, logo Deixa eu mostrar a frente ali Que eu não mostrei ainda Pra vocês verem Deixa eu mostrar a frente ali Pra vocês verem Ó, a calçada A calçada A calçada toda na cerâmica E esse jardinzinho aqui Olha esse jardim Olha essa cerâmica aqui Você pensa que é uma pedra só Mas é não Tá vendo? Dá uma congelada aqui Nessa imagem aqui Pra você ver Essa escada tem Doze degrais Ela é um metro por um Um por um Nesse poço Ela é nata Quinze sacado Na partezinha de baixo E o jardim tá pronto A única coisa que falta aqui agora É só um banheiro Pra fazer lá dentro Lá dentro da casa E Esse restezinho aqui Ó De teta Que eu tô mostrando pra vocês E o banheirozinho aqui Que tá quase Finalizado aqui O banheiro aí Eu já mostrei em alguns stories Aí ele Só tava faltando aqui A parte do piso aqui Eu já coloquei até ali E só tá faltando As duas últimas pedras Pra eu não pisar Que eu já botei hoje Valeu aí galera Abraço a todos Abraço aí Canal Puro Sertão Doca Abraço aí também Pra meu amigo Serra Talhada Vios Que tem essa página aí Boa mesmo aí Que posta as coisas Da nossa cidade aí Quem puder Seguir Dar uma força aí Nessa página aí Que cada dia Ela é crescendo mais E mostrando as coisas Da nossa cidade Página top De verdade Viu Finalizando aqui Esse vídeo aqui Porque eu tenho que terminar Esse negócio aqui Hoje Essa churrasqueira Eu acho que eu já mostrei Em alguns vídeos Mas vou mostrar de novo Aqui uma churrasqueira De pré-modado Ele comprou E eu revesti De tijolo E coloquei Esse porcelanato Cinza nela Tem alguns vídeos aí Que ela já apareceu Só que eu nunca tinha mostrado Detalhadamente aqui O meu acabamento Valeu Abraço a todos E aí antes O que é que o pessoal Tem que fazer Pra assistir esse vídeo Se inscrever no canal Dar o like E assinar o sininho Muito bem Valeu Abraço a todos E obrigado aí galera E aí Obrigado.